Boa noite, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela galera do Sobo que tem me convidado. Eu sou uma pessoa que faço planos, e eu faço planos desde criancinha. Eu sempre planejei a próxima viagem, eu sempre planejei o que eu ia fazer no mês seguinte, no ano seguinte. E desde criança eu planejava o que eu ia fazer na minha vida adulta. E quando eu era criança, eu vim pela primeira vez a Brasília, em 1975, eu tinha sete para oito anos, e eu decidi que aqui eu ia crescer, eu ia trabalhar, eu ia viver, eu ia criar minha família. E o meu primeiro grande plano foi trazer a minha família, quando eu falo minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, de Fortaleza, que é onde a gente morava, para Brasília. Eu levei alguns anos, mas em 1983 eu consegui, e a gente mudou para cá. Eu vim fazer o ensino médio aqui. Comecei o ensino médio e chegou aquela época do vestibular, a época que todo mundo, todo jovem, tem certeza daquilo que vai fazer, só que não. E eu fiz vestibular, meu pai queria que eu fizesse medicina, minha mãe queria que eu fizesse engenharia. Um belo dia eu cheguei em casa e falei, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que eu passei no vestibular, e a ruim foi para a comunicação social. E como toda pessoa que tem planos e faz planos, eu tinha um plano B também. E aí eu, para me garantir, comecei a fazer administração de empresas também na Católica. Mas eu sabia que isso não ia durar muito tempo, que em algum momento eu ia ter que tomar uma decisão, até porque eu não me via sustentado pelo meu pai e pela minha mãe até o final da faculdade, eu queria trabalhar e não dava para fazer dois cursos e trabalhar junto. E aí eu acabei revisitando os meus planos de criança e decidindo que a melhor coisa era eu formar a administração de empresas. Foi o que eu fiz, formei a administração, a gente vivia o auge da década de 80. O modelo era esse aí, modelo IUPI, Young Urban Professional, era o que eu queria ser. Era trabalhar, ter uma carreira meteórica, ganhar dinheiro, ter sucesso, ter poder. E aí, na faculdade ainda, eu não tinha decidido o que eu queria fazer da vida, eu tinha decidido em que tipo de empresa eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar em uma empresa que tivesse escritórios modernos, que me levasse para viajar pelo mundo inteiro, que eu tivesse a possibilidade de ter uma carreira meteórica, enfim, tudo aquilo que a gente via no cinema lá era o que eu queria. E aí, eu acabando a faculdade, eu comecei a participar de processos de trainee, de seleções de trainee, naquela época estava começando essa moda. E eu fiz, apliquei para banco, para indústria automotiva, varejo, indústria química, e acabei sendo selecionado pela IBM, que era uma empresa de tecnologia. E eu não tinha nenhuma intimidade com o computador, muito pelo contrário. Mas a IBM representava tudo aquilo que eu queria. E lá na IBM eu comecei a minha carreira de executivo. Tinha um nome isso, executivo de multinacional, era o que eu queria ser, era o que eu tinha planejado ser. E na IBM, eu tive uma carreira bacana, eu fui para a Oracle, atingindo os meus objetivos e os planos que eu tinha desde criança. Eu fui diretor da Oracle aqui em Brasília, antes dos 30 anos, da Oracle eu fui para a EMC, enfim, passei por várias empresas. Nos últimos cinco anos eu era vice-presidente, outro plano, outro objetivo planejado e alcançado, da Kesha, que é uma empresa nacional de TI. Mas eu não contava uma conta que vinha por trás disso. Eu trabalhava alucinadamente, ganhava dinheiro, conquistei tudo o que eu queria, mas eu trabalhava alucinadamente. Eu tomava remédio para dormir, remédio para acordar. Eu dirigia uma empresa com duas mil pessoas, com uma pressão absurda por resultados. E viajava toda semana com um detalhe que eu tenho pânico de avião. É medo mesmo, assim, não é? Algumas vezes eu não embarquei. E aí, há um ano e meio atrás, o meu coração começou a bater mais forte. E eu tive que ouvir. Ele começou a bater literalmente mais forte. Eu desenvolvi uma arritmia. Junto com a arritmia, eu descobri um monte de coisa que estava bichada no meu corpo. E aí eu ouvi de cinco pessoas. Dois médicos, uma tarona, uma astróloga e um pai de santo. Os cinco viraram para mim e falaram, Marcos, ou você muda de vida, ou você não chega aos 50 anos. Aliás, a astróloga, ela falou o contrário. Ela falou que eu iria viver muito, mas que eu ia ficar sequelado antes dos 50 anos. E aí, quando a gente tem uma família como essa, eu sou casado há 23 anos com a minha mulher, Renata, e tem esses quatro filhos ainda adolescentes maravilhosos, a gente não pode se dar ao luxo de morrer. E eu pensei que eu tinha que mudar isso. E, para mudar isso, eu fui olhar para dentro de mim e ver o que é que eu mais gostava de fazer na vida. O que é que eu tinha feito durante 25 anos nessas, todas essas empresas que eu trabalhei e que me agradava muito. E eu descobri que era lidar com pessoas, desenvolver pessoas. Eu nunca trabalhei no RH, sempre fui na área comercial, mas eu gostava de gente jovem. Eu gostava de enxergar talento naquelas pessoas que estavam entrando na empresa. Eu gostava de selecionar essas pessoas. E aí, eu decidi que eu ia trabalhar com isso, com mentoria, com cursos de habilidades, competências, e que eu ia desenvolver isso aí para o resto da minha vida. E aí, eu encontrei um sócio, que é o Felipe, que é um garoto de 22 anos. E aí, pensei, por que não? É um cara que é exatamente dessa geração com quem eu quero trabalhar, mas que tem uma ideia muito parecida com a minha, que tem propósitos de vida muito parecidos com o meu, que pensa como eu penso. E eu conheci o Felipe numa quinta-feira, mas na segunda-feira ele estava mudando para São Francisco para fazer faculdade lá. E a gente pensou, não são 12 mil quilômetros e 6 horas de fuso que vão atrapalhar. E a gente desenvolveu, então, a Maê, que é uma empresa que tem como objetivo, tem como mote, fazer a conexão do jovem com o futuro. E que jovem que é esse? O jovem da geração milênio. Um jovem nascido aí depois de 92, 93, que desconhece o mundo sem internet, sem rede social, sem Google. Um jovem extremamente ansioso, extremamente capaz, bem formado, mas que tem pouca atitude, tem um comportamento frágil, tem uma formação que não é dada nas escolas. E é um jovem que vai passar por várias profissões ao longo da vida. e a gente, sempre me perguntam, como ter sucesso? Como ter sucesso diante desse mundo novo, dessa sociedade que está se renovando, dessa indústria, dessas profissões que estão surgindo, daquelas que estão acabando. e eu sempre tenho que orientá-los, falando, olha, não repitam o erro que eu repeti. Busquem a felicidade, busquem o sucesso profissional, e principalmente não se apeguem ao curso que vocês estão fazendo, mas se apeguem ao que vocês querem fazer. E eles me perguntam como. E aí eu tenho sempre três razões, três coisas que para mim são cruciais para a gente ter sucesso na vida. Profissional, pessoal, enfim, acadêmico. A primeira delas é a criatividade. Não só a criatividade artística, mas a criatividade de você conseguir resolver problemas, conflitos, analisar uma situação, enxergar várias propostas de solução e decidir pela melhor e mais viável. E pessoas criativas são pessoas curiosas, pessoas que querem sempre saber mais, pessoas que não se contentam com o que sabem. Essas pessoas têm sucesso. Depois da criatividade, o relacionamento interpessoal. Façam e mantenham conexões. A gente vive num mundo cada vez mais conectado, a gente tem que saber lidar com a diversidade, tem que respeitar, se fazer respeitado, desenvolver a empatia, que é que se colocar no lugar do outro. E isso também é fundamental para que a gente tenha sucesso na vida. E, por último, inovem, sejam inovadores. E inovação aqui não tem nada a ver com invenção. Não é inventar coisas novas. Também pode ser inventar coisas novas. Mas é prestar atenção nos processos, nas dinâmicas, nas situações. E sempre repensar. Sempre pensar uma maneira de fazer aquilo diferente. E fazendo isso, você vai ser sempre uma pessoa inquieta. E sendo inquieto, você vai estar sempre querendo sair da sua zona de conforto. E saindo da zona de conforto, você vai estar sempre crescendo. Profissionalmente, pessoalmente, ou na sua vida acadêmica. E é um pouco isso que a gente faz lá na MAE. Obrigado. Acho que eu consegui terminar no tempo quase exato. Faltam 15 segundos. Eu vou falar mais de um pouquinho. É o tempo de... Olha lá. O site da nossa empresa teve o e-mail, a nossa página no Facebook, no Instagram. Muito obrigado, gente. Obrigado. 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 . Obrigado.